O Vaticano deu início às comemorações pelo aniversário ministerial do Papa Francisco. A iniciativa Uma Ave Maria pelos 10 anos do Pontificado de Francisco é realizada via internet e conta com a participação dos fiéis. Sempre ao final das audiências o Papa faz um pedido. Por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Em comemoração aos 10 anos de seu pontificado, o Vaticano lançou um mapa com velas virtuais como forma de agradecimento pelas orações que o pontífice dedicou aos fiéis de todo o mundo. Em 13 de março, Francisco chega aos 10 anos de seu ministério dando continuidade à missão de São Pedro. O primeiro Papa da Igreja foi instituído pelo próprio Cristo que disse Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A ideia de celebrar de forma viral surgiu em outubro de 2022. A iniciativa é disponibilizada por meio de um link que estará ativo até o dia 13 de março, data do aniversário do pontificado. Cada vela representa uma Ave Maria do povo que reza por seu pastor, o Papa de número 266 na história da igreja. Em nota, o Vaticano explica que quem quiser compartilhar esta iniciativa encontrará no site o convite para rezar uma ou mais Ave Marias. O mapa de velas virtuais completo será enviado ao Santo Padre. Send o podcast ένα visitante à Saturday. Fevereiro deokrat. Veja Marias. Verdeiro de